A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, é a primeira do Brasil a ter uma clínica jurídica voltada exclusivamente para a população LGBTQIA+. A clínica foi criada em 2014 e é uma parceria da UF, a Universidade Federal Fluminense, com a Prefeitura de Niterói. Além de atender a comunidade LGBTQIA+, residente em Niterói, a clínica também oferece cursos e atividades gratuitas direcionadas para profissionais que atuam na defesa dos direitos dessa parcela da população. Vamos saber mais sobre esse projeto aqui no Alerj Debate. Eu converso com dois coordenadores da clínica jurídica, o Éder Fernandes, professor da UF, e o Felipe Carvalho, subsecretário da Prefeitura de Niterói. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Gostaria de começar com o professor Éder. Como é que surgiu a ideia de criar essa clínica jurídica? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos eu e Felipe em nome da clínica jurídica e temos também a coordenação aí composta pela professora Carla Polinário e pela Bruna Benevides, do Grupo Diversidade Niterói. O projeto surge de uma demanda que vem tanto da universidade, mas também dos movimentos sociais e dos órgãos públicos da Prefeitura de Niterói, em relação a uma atuação de direitos humanos mais voltada para essa população LGBTQIA+, que tivesse uma preocupação um pouco mais intensa com as questões de opressão e de exclusões específicas dessa população. Então a gente fez uma parceria com o Grupo Diversidade de Niterói, e através do edital que a Prefeitura de Niterói construiu, né, com uma perspectiva aí de fomentar políticas públicas e atividades de assistência social e de proteção de direitos humanos, nós concorremos nesse edital e dentro dessa parceria nós conseguimos instituir aí uma clínica jurídica, né, nessa perspectiva de um atendimento um pouco mais sensível, um pouco mais adequado a essa população, mas que não se restringisse somente ao atendimento judicial. Nós pudéssemos, além do atendimento judicial, também promover cursos, atividades de capacitação, né, de popularização do nosso trabalho através desse projeto. Então basicamente a clínica nasce nessa perspectiva da junção de três instituições. Da universidade, nós já temos atividades de pesquisa e de extensão dentro da faculdade de direito, né, que envolve gênero e sexualidade, mas que também se articula dentro da perspectiva dos projetos da própria Prefeitura de Niterói e também com os movimentos sociais através da organização, né, do Grupo Diversidade de Niterói. E professor, ela já funciona desde 2014, já tem um tempinho então, né? As atividades dentro da universidade, nós já desenvolvemos desde 2014. É um grupo de pesquisa, já muito consolidado, né, chamado Sexualidade, Direito e Democracia. E nós começamos lá em 2014 a discutir as questões de gênero e sexualidade dentro da faculdade de direito, através de questões que envolvam tanto mulheres, mas tanto a população LGBTQIA+, que levasse também para o currículo da faculdade de direito, né, disciplinas como teoria e gênero, direitos LGBTQIA+, minorias sociais para dentro do curso do direito. Só que nós começamos a perceber uma demanda um pouco mais ampla, né, do que as nossas atividades de ensino. Nós precisávamos também atender um pedido da própria sociedade, né, sobre o que a universidade tem para oferecer para a sociedade enquanto respostas, soluções, fórmulas, né? O que uma faculdade de direito poderia oferecer como proteção jurídica, como atendimento diferenciado, né, para essa população. Então, é em 2020, com o edital da prefeitura, que a gente abre as portas da universidade e sai para esse atendimento à comunidade. Mas é interessante sempre ressaltar que a própria comunidade, né, com as suas demandas, com as suas questões, ela se volta para a universidade e exige da universidade também, né, uma mudança curricular, um ensino diferenciado, né, um ensino que tenha relação profunda também com a própria sociedade. Então, começa em 2014, mas a clínica, ela se abre para a sociedade em 2020. Entendi. Deixa eu ouvir um pouquinho o Felipe agora. Felipe, queria que você explicasse para a gente como é que é a estrutura da clínica jurídica. A estrutura da clínica, ela é composta por alguns passos que nós construímos em conjunto com o Grupo Diversidade Niterói e a própria Universidade Federal Fluminense. Ela não tem um escritório específico de atendimento, mas ela usa como base de apoio tanto a instituição do Grupo Diversidade Niterói quanto a sede da CODIR, né, que é essa coordenadoria de enfrentamento à intolerância religiosa e dos direitos da população LGBTQIA+. Acredito que o professor Eder vai ser a pessoa mais indicada para explicar as questões pedagógicas, porque nós também temos cursos, cursos de formação para defensores e defensoras de direitos humanos, preparatório para pós-graduação especificamente ligado à adversidade LGBTQIA+. E o próprio atendimento jurídico às pessoas em vulnerabilidade social, a gente está tendo em casos de LGBTQIA e fobia e direitos dessa população. E quantas pessoas atuam, trabalham nessa clínica oferecendo tanto esse atendimento quanto cursos? Como é que é essa estrutura? A coordenação, ela é feita pelo Eder, pela Carla e como co-coordenadores. Tem a Bruna Benevides, que é a presidenta do Grupo Diversidade Niterói e eu, enquanto prefeitura. Mas essa estruturação pedagógica, a direção da clínica, ela é dada totalmente, essa liberdade para os professores da UF. A Prefeitura de Niterói, ela participa apenas lançando esse edital, um edital que ele é criado para que problemas públicos possam ser melhor solucionados, que sejam encontrados melhores caminhos através da expertise desses professores e pesquisadores. Então, a Prefeitura de Niterói, ela financia esse projeto, dando total isenção à Universidade Federal Fluminense. Então, nós não temos gerência sobre esse projeto, né? São os professores e esses pesquisadores, junto ao movimento social, que criam o escopo da clínica e dizem para nós, da Prefeitura, como eles executarão. O que a gente faz apenas é dar esse suporte estrutural. Obviamente, eu faço um acompanhamento referente aos relatórios. Mas, como militante LGBTQIA+, que sou a mais de 10 anos, também participo da Constituição, né? Acredito que o Eder também, conforme eu repeti, o Eder vai ser a melhor pessoa para explicar esses detalhes. Mas nós temos aí estagiários que vão desde mídias sociais, de comunicação, até mesmo próprios alunos formando-os em direito, que atendem a essa população aqui na nossa cidade. Obrigada, Filipe. O Eder, gostaria de complementar? Claro, por favor. Eu acho que é um momento muito interessante da gente defender o que é uma instituição pública, né? Uma instituição pública que não precisa ficar nem nas amarras das dinâmicas de mercado, né? Do que o mercado quer em relação à própria sociedade, e nem também às circunstâncias políticas, né? Isso é um cuidado que a Prefeitura de Niterói tem conosco, né? De dizer o seguinte, o que é que a sociedade quer construir, e a partir dessas demandas e também de um saber acadêmico, né? Nós somos professores universitários e construímos esse saber acadêmico, o que é que nós podemos oferecer de suporte para a sociedade realizar esse sentido plural, esse sentido livre, né? Em relação às suas próprias demandas. Então, nós construímos esse projeto com financiamento da Prefeitura e colocamos dentro desse projeto algumas prerrogativas, por exemplo, que os participantes fossem também ligados à questão LGBTQIA+. Não necessariamente que fossem dessa população, mas que tivessem uma sensibilidade maior para isso. Então, fizemos algumas seleções e atualmente nós temos, além da coordenação, também dois advogados residentes, eles é que escrevem as peças, assinam, né? Tem OAB e tal, são advogados da clínica e também são estudantes de pós-graduação com pesquisas na área. Então, veja que há uma relação mesmo, sociedade, pesquisa e instrumentos da própria Prefeitura, né? Para promover esse assistentalismo social. Então, temos esses dois advogados e esses dois advogados também possuem uma equipe de bolsistas que são alunos da graduação. Então, atualmente, nós operamos a clínica com 17 pessoas, tá? E, dentre essas 17 pessoas, seis dessas pessoas são bolsistas, ou seja, recebem, né, para estar lá, porque tem uma dedicação exclusiva para esse projeto, porque a gente não queria trabalhar simplesmente com a ideia de que, olha, vamos lá, dar as nossas forças, as nossas forças. Não, as pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho que elas estão oferecendo para a sociedade, né? Então, essa relação com a Prefeitura de Niterói tem sido muito importante para nós, com total liberdade, para que nós possamos desempenhar uma tarefa pública com qualidade, tá? Perfeito, professor. Obrigada. Felipe, você gostaria de falar um pouco sobre como a Prefeitura de Niterói tem enfrentado essa questão dos direitos da população LGBTQIA+. Claro, nós costumamos dizer aqui que Niterói é uma cidade que é um ponto fora da curva em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos um histórico de gestões muito progressistas que acreditam, defendem e promovem a diversidade, inclusive a diversidade LGBTQIA+. A nossa cidade, ela acredita que essas mudanças culturais na cabeça da nossa sociedade precisam ser feitas de maneiras tranquilas e com diálogo muito franco e aberto. Então, a Prefeitura de Niterói, a nossa gestão é que tem uma participação muito popular, então a gente ouve muitos movimentos sociais. Os movimentos sociais são fundamentais na nossa cidade para que a gente possa entender o que acontece na ponta e como a gente constrói uma política pública de enfrentamento a essas violências e violações de direitos humanos e a cidade, ela promove ações que possibilitam esses movimentos sociais potencializar essas pautas e dialogar diretamente com a sociedade. Então, aqui na cidade de Niterói, nós temos um conselho dos direitos da população LGBTQIA+. Um dos poucos conselhos de caráter municipal que existem no estado do Rio de Janeiro. Isso não é um motivo de orgulho, mas é um motivo de preocupação, que quando a gente olha as várias cidades do estado do Rio de Janeiro e pouquíssimas têm um conselho, isso é preocupante. Nós conseguimos vencer essa questão justamente por causa da participação social e da própria posição dessa gestão em acolher e promover essa diversidade. Nós temos um órgão diretamente ligado ao Poder Executivo, que é essa subsecretaria onde eu estou, o subsecretário, que ela é fundada desde 2013 e ela tem o papel de ouvir as demandas dessa população e fazer um link direto com a executiva da prefeitura, um link direto com a executiva do prefeito. Então, nós temos o conselho, um órgão diretamente do Poder Executivo. Nós temos também, para além da clínica jurídica, nós temos um ambulatório de atendimento especializado para a população travesti e transexual. O único ambulatório, inclusive, que está em funcionamento em todo o estado do Rio de Janeiro, haja visto que o ambulatório estadual, que fica no IED, no Instituto de Endocrinologia e Diabetes, tem passado por alguns problemas e não tem conseguido sanar a fila. Então, Niterói, ela tem atendido a população trans e travesti não só da cidade de Niterói, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. É uma cidade que instrumentaliza a parada do orgulho LGBTQIA+. Esse grande movimento que acontece na cidade de Niterói, que inclusive esse ano vai acontecer no dia 7 de agosto, na Praia de Caraí, a prefeitura estrutura essa parada com banheiros clínicos, grades, uma estrutura para que ela possa receber a população, toda a questão de trânsito, de segurança, guarda municipal, polícia militar. E essa é a posição da prefeitura aqui na nossa cidade. Nós entendemos que nós precisamos estar em alguns espaços de poder, e esses espaços de poder precisam ser utilizados para dialogar diretamente, principalmente com as populações mais vulnerabilizadas. A população LGBTQIA+, ainda é uma população muito vulnerabilizada, e a nossa gestão tem um papel e tem uma crença de que esses enfrentamentos precisam ser feitos cotidianamente, não só em datas específicas e especiais. E essa é uma das principais posições da nossa gestão, participação social e diversidade, seja toda ela, inclusive a LGBTQIA+. Felipe, você falou que a secretaria é de 2013, quer dizer, então isso remete a uma gestão anterior à gestão atual da prefeitura, né? A Secretaria de Direitos Humanos, ela é uma secretaria recente, criada nessa atual gestão, mas essa subsecretaria, onde hoje ela está alocada dentro da Secretaria de Direitos Humanos, ela já existe desde 2013. Ela é uma demanda especificamente do movimento LGBTI organizado, onde em construções nacionais, em grupos nacionais que se organizam para debater a violência e o enfrentamento à LGBTQI e fobia, nós tiramos uma estratégia de criar o tripé da cidadania LGBTQIA+, que seria um instrumento e uma ferramenta de enfrentamento às violências que acometem a vida da nossa comunidade cotidianamente. Esse tripé, ele seria composto por um conselho, que nós temos aqui na cidade de Niterói, por um órgão especificamente do Poder Executivo que pudesse ouvir e dialogar com esse conselho e transformar questões em políticas públicas, ou se não em políticas públicas, em ações positivas e propositivas de promoção à diversidade e enfrentamento à violência, e um plano de ação para esse enfrentamento. O plano da cidade de Niterói, ele já está criado, só esperando a assinatura da gestão municipal para que ele seja aplicado, mas mesmo o plano, ele não estando assinado, todas as diretrizes que estão neles, eles são trabalhados cotidianamente com as secretarias, com a Coordenadoria de Direitos das Mulheres, com a própria Secretaria de Direitos Humanos, com o enfrentamento à intolerância religiosa, com o trabalho em renda, com segurança e por aí vai. Perfeito. Felipe, a sua fala me lembrou um assunto que é o seguinte, quando você fala que a prefeitura tem um viés progressista, e, enfim, isso direciona uma série de políticas públicas no município de Niterói. Niterói teve como uma das vereadoras mais votadas uma mulher trans, e, ao mesmo tempo que isso é muito positivo e confirma a sua fala desse viés progressista, é também uma pessoa que recebe muitas ameaças. A gente sabe que vem recebendo muitas ameaças sérias. Então, eu queria que os dois convidados falassem sobre isso, como que essa violência da qual a população LGBTQIA+, é vítima, torna o trabalho da clínica ainda mais importante e necessário. Professor Eder, pode falar um pouquinho, por favor? Eu acho que esse é um exemplo muito significativo, né? Por mais que haja uma afirmação na nossa sociedade, que nós conquistamos os nossos espaços pela meritocracia, de que todos são iguais perante a lei, né? Você percebe que mesmo essa vereadora, que teve uma votação expressiva, né? O modo como ela é tratada, e isso caracteriza o grande papel da nossa clínica, né? Que é para mostrar, olha, não basta simplesmente a gente se desenvolver a partir desses padrões que são meramente formais, né? De que todos são iguais e de que basta você vencer na vida que você vai conquistar o seu espaço. Nós temos que ter um tratamento diferenciado nessa promoção de políticas públicas para essa população que tem opressões e que tem exclusões diferenciadas. A sociedade não olha com bons olhos, e aí eu falo genericamente, claro, né? Ela não olha com bons olhos algumas sexualidades diferentes, né? Ou divergentes. Ela tem os seus preconceitos, ela tem os seus racismos, ela tem as suas formas de oprimir, as suas formas de colocar essa população também dentro de uma situação de subserviência, uma situação de subalternidade. Então, quando a gente instituir a clínica, porque a gente quer mostrar tanto para os nossos alunos da faculdade de Direito, que eles precisam olhar com mais sensibilidade a população que eles estão atendendo, mas para mostrar também para a sociedade que nós precisamos construir políticas públicas diferenciadas. Então, é um papel da universidade pensar como a sociedade é feita, os seus problemas, as suas questões. Então, a gente tem feito isso, como eu falei, desde 2014. Mas é nosso papel também oferecer possibilidades, fórmulas específicas, né? Porque nós estamos formando alunos para atender a sociedade. E essa formação, ela precisa também ser feita junto com essa população, né? Por isso, o grande papel do Grupo Diversidade Niterói, mas também com esses olhares críticos, de perceber, olha esse exemplo, olha essa situação. Então, os nossos casos de atendimento são situações, assim, sempre envoltas em muitas violações de direitos, né? Em que, por exemplo, muitas vezes a delegacia não sabe um atendimento específico para uma travesti, uma transexual. Muitas vezes o aparato de justiça não consegue reconhecer o nome social de uma pessoa transexual. Outras vezes não entende o que é uma homofobia. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Acho que é tarefa do Estado, sim, a todo momento, pautar essas insuficiências de si próprio. E o nosso papel enquanto instituição, universidade, prefeitura, é justamente assumir publicamente. Nós precisamos fazer diferente. E eu creio que nós estamos fazendo diferente e também constituindo um modelo para a sociedade, né? Como o Felipe falou, Niterói tem uma particularidade dentro do nosso universo e também a faculdade de Direito, ela está se colocando também como um diferencial no momento em que ela adota dentro de si também esse projeto e o assume publicamente, né? A nossa faculdade, desde a sua direção, as chefias departamentais, todos estão também assumindo esse projeto e que já está ganhando muita repercussão. Nós temos recebido também muitos pedidos de outras universidades, inclusive de outros países. Semana passada tivemos uma reunião com um grupo de reitores da Argentina que também está demandando, né? Olha, o que vocês estão fazendo? Nós queremos também adotar esses projetos aqui. E outras instituições, outras universidades, redes de proteção de direitos humanos também estão dizendo, olha, que legal, nós precisamos fazer algo um pouquinho mais particularizado, né? Óbvio que nós estamos lutando por direitos humanos, mas nós temos que lutar pelos direitos humanos e saber que existem direitos humanos e as suas particularidades da população negra, das mulheres. Veja o que está acontecendo hoje no país, né? Em relação ao que nós estamos falando como direitos das mulheres. A gente está percebendo o que é a opressão de gênero hoje, né? Situações que a gente olha e vê que absurdo, como é que eu posso formar um médico, como é que eu posso formar um funcionário público ou alguém que está atuando, né? Para proteger a população, para lidar com saúde, para lidar com direitos, sendo que essas situações continuam acontecendo. Então, é urgente, é necessário que a gente tenha um tratamento muito diferenciado e que assuma publicamente. Isso é uma questão que precisa ser enfrentada e que precisa ser resolvida. Obrigada, professor. Obrigada, Felipe. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. O Alerj Debate volta já já. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.